Na micro região de Pato Branco, as aulas na rede estadual de ensino retornam para 27 mil alunos de 72 colégios. A determinação até este momento é que o ano letivo comece de forma presencial. A previsão está para o dia 7 de fevereiro, as escolas estão todas preparadas, vão cumprir o protocolo da biossegurança e os alunos serão bem-vindos. E para receber os estudantes, diretores e professores estão sendo orientados quanto às medidas de segurança. Os diretores foram para Curitiba dia 19, 20 e 21, receberam toda a formação da organização do ano letivo, o cumprimento do calendário escolar e o modelo novo ensino médio. Então, a partir de agora, os diretores vão repassar para os seus professores, os professores terão estudo e planejamento no dia 3 e 4 e os diretores irão repassar junto com o núcleo todas as informações de como será a organização pedagógica para o início do ano letivo. E a área explica que pouco mais de 10% dos estudantes ainda não foram matriculados. Para evitar a evasão escolar, as instituições de ensino foram orientadas a auxiliar os pais em todo o processo de matrícula e de rematrícula. Ainda agora, nesse momento, é possível que as famílias vão até as escolas e efetivem as matrículas. É importante que façam isso porque o aluno precisa estar matriculado e a escola precisa se organizar para o ano letivo. E o ano letivo começa com novidade para os estudantes dos primeiros anos, o novo ensino médio, que no Paraná será implantado de forma gradativa. Cada escola, cada município tem uma organização referente à negociação que se avançou com o transporte. Transporte esse, o público, né? Aquele transporte oferecido pela prefeitura. Então, tem municípios que vão ter uma organização de sexta aula e tem municípios ou escolas que vão ter uma organização desse aumento de carga horária no contraturno. Então é importante que os pais procurem os colégios e tirem suas dúvidas. Isso, isso mesmo. Os pais reforçando dos alunos do primeiro ano do ensino médio.